Fala, rapaziada do YouTube! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito de como comprar um carro, ou um carro de carga, ganhando R$ 1.700 por mês, ok? Você que ganha R$ 1.700 por mês e tem o sonho de ter o seu carro, trabalhar com o carro na rua, seja com Uber, uma Fiorino, uma Doblô, enfim... Você que tem esse sonho, você sabe que quando você ganha R$ 1.700 ou menos, parece ser um sonho muito distante, mas vou mostrar para vocês que não é bem assim que funciona, ok? Claro que nesse vídeo, eu vou falar a respeito de sacrifício. Você consegue se sacrificar durante três anos para alcançar seu objetivo, seu sonho? Se você consegue, assista esse vídeo até o final. Vamos para as contas. Veja bem, você que ganha R$ 1.700 por mês, deve ter mais ou menos R$ 200 de desconto. Então, você acaba pegando R$ 1.500 por mês. Olhando assim, parece que o sonho está mais distante, não é? Mas não, calma. Não vou falar para você deixar de pagar suas contas e tampouco para você começar a contar os grãos de arroz que você vai colocar na panela. O que eu vou falar para você é para você sacrificar algumas coisas, alguns benefícios que você tem no seu trabalho. Por exemplo, se você vai sair de férias, o valor do cálculo das suas férias ganhando esse valor deve ser mais ou menos R$ 3.000. A gente vai fazer vezes dois. R$ 3.000. Então, já vamos marcar R$ 3.000 que você vai guardar, ok? Por quê? Normalmente, as empresas tinham a opção de você vender as suas férias. Então, quando você vende as suas férias, você consegue um valor a mais. Então, vamos calcular. R$ 1.700 dividido por R$ 220. Esse é um cálculo para você descobrir quanto você ganha por hora. Você ganha R$ 7,73 por hora. Vezes dois, porque você vendeu as suas férias, então é 100%. O valor da sua hora é R$ 15,45. Então, você faz vezes oito, que é a sua jornada. Você está ganhando R$ 123,64 por dia, ok? Quantos dias das suas férias você pode vender? 10 dias, esse valor R$ 123,63 vezes R$ 10,236, beleza? Então, com esse valor, completa aí para você não cair muito a sua renda e você ainda aguarda R$ 2.700, ok? Beleza? E se você vender só 10 dias, você pode ter a opção de vender 20 dias, ou vender as férias todas. Se você vender as suas férias todas, deixa eu ver. Se você vender os 30 dias das suas férias, você vai ter aproximadamente, tá bom? Não é exatamente esse valor. Mais R$ 3.500, R$ 3.200, tá entendendo? Mais os R$ 3.000 das suas férias, então já são R$ 6.000. Você tira aí o valor das suas contas, R$ 4.500. Bom valor, né? Para você guardar no seu primeiro ano. Mas não é só isso, não é só esses valores, tá bom? Mas vamos fazer com os valores mínimos. Você vendeu 10 dias, ganhou R$ 1.200, com as suas férias de R$ 3.000, você completou os R$ 300 para você continuar com seus R$ 1.500, para você pagar suas dívidas, enfim, o que você consegue fazer com R$ 1.500. e sobra R$ 2.700, correto? Correto, R$ 2.700. R$ 2.700, no final do ano, o que acontece? Décimo terceiro. Décimo terceiro, você vai ganhar aproximadamente R$ 1.500. Então, no primeiro ano, você conseguiu guardar R$ 4.200. Por que eu falei sacrifício? Você vai sacrificar 10 dias das suas férias e o valor das suas férias, que normalmente as pessoas usam para ir viajar, enfim, você vai ficar em casa, vai manter a sua rotina normal e não vai fazer, cometer abusos. Então, você está se sacrificando durante 3 anos, as suas férias e o seu décimo terceiro, que seria as compras do final do ano, entre aspas. Se planeja que você consegue ainda fazer alguma coisa, mas no primeiro ano, você guardou R$ 4.200. Você não precisa economizar no chuveiro, você não precisa economizar água, luz, você não precisa deixar de comprar alguma coisa, enfim, se você fizer só isso, em 3 anos, olha só, R$ 4.200 vezes 3, esse é mais ou menos o valor que as financeiras pedem para você financiar um carro pequeno. R$ 12.000 você já consegue financiar e ter um valor de parcela bem atraente para você começar a trabalhar sem ter muito sofrimento. E ainda, você se planejando, você pode o quê? Pegar a sua rescisão, pegar seguro-desemprego e sair para a rua com dinheiro no bolso. Muito melhor, você vai ter uma reserva para se acontecer alguma coisa no percurso. Beleza? Rapaziada, esse vídeo foi para você que não consegue, está no aperto demais, não consegue economizar mais, mas consegue sacrificar algumas coisas, suas férias e seu décimo terceiro, para alcançar seu objetivo, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Valeu! Obrigado. Obrigado.